Bem, estamos iniciando mais uma live aqui do Palermo, sexta-feira, sextou, e que calor né, que tá aqui em Guarulhos, seja bem-vindo e bem-vinda aqui a nossa live, e você que tá aqui no Instagram e você que tá ouvindo aí na Rádio Palermo, seja bem-vindo e bem-vinda, a gente vai falar hoje de narcisismo e relações tóxicas com o psicanalista Marco Bernardino. Fica aqui com a gente e vamos dialogar, vamos falar bastante sobre essa temática. Mônica Regina Milanese, fica aqui com a gente, o Marco já vai estar entrando aqui, já vou mandar o convite. Atual, que é Narcisismo e Relações Tóxicas, tendo como base aí a psicanálise. Boa noite Marco. Boa noite Flávio, me ouve bem? Tô te ouvindo bem, como é que você tá? Tudo ótimo, tudo bem. Estamos aqui pra mais uma conversa, né? Nessa sexta-feira quente, pré-verão. Muito quente. Alessandra Funk entrando aqui com a gente. Marco, eu estudei, né, durante o dia pra gente conversar sobre narcisismo e relações tóxicas e vi vários casos, várias situações que ocorrem somente aí na mídia, né, que a mídia acaba divulgando, pra gente entrar aqui no nosso tema, dentro do conceito aí que você estuda tão bem que é a psicanálise, como entender a pessoa narcisista e o quanto isso prejudica nas relações, nos relacionamentos, enfim, em tudo. É, Cláudio, antes de eu falar, eu não estou vendo você, ficou tudo escuro aqui. Não sei se pras pessoas que estão assistindo, eu tô sendo visto e você também. É, eu tô te vendo normal aí, tá meio travado, mas eu tô te vendo e ouvindo. Tá, agora caiu. Pinduca Prado, obrigado aí pela audiência. Gifofinha, amor, isso, boa noite, seja bem-vindo. Alessandra Funk, Mônica Regina Milanês, isso aí, vamos reconectar aqui com o Marco Bernardino, que é psicanalista e estudioso profundo da arte, né, da psicanálise. Eu digo que a psicanálise é uma arte e vai falar aqui com a gente sobre narcisismo e relações tóxicas. Deve ter ocorrido aí alguma queda de sinal. Vamos conectar aqui de novo. Ótima noite aí pra você que tá chegando. Você que tá na Rádio Palermo também, em radiopalermo.com.br. Uma excelente noite aí de sexta. De volta, Marco. Agora sim, acho que agora tá tudo certo. Tá. Então, vou refazer aqui a pergunta. Tá. O quanto a pessoa que é narcisista, por que que ela é assim dentro da psicanálise? Como é que se vê uma pessoa que é dessa maneira? E o quanto isso acaba prejudicando também a sua relação com aqueles que estão à sua volta? É, o narcisismo, ele tem uma abordagem, basicamente, assim, patológica, né? Tanto que ele é classificado no CID, né? Que aí é o CIDF-60, que é um grupo, né? De doenças de doenças aí de ordem mental, onde ele é tratado como uma personalidade, é um transtorno de personalidade, né? Que se enquadra em outros transtornos específicos de personalidade. Então, dentro desses transtornos, dentro desses transtornos, temos o transtorno narcísico, né? É o transtorno de personalidade narcísica. Então, isso tem uma série de fatores aí que já foram, inclusive, estudados por Freud em 1914, né? No livro, no texto aqui, Introdução ao Narcisismo, né? Onde ele coloca que, basicamente, o narcisismo não seria uma perversão, mas o complemento libidinal do egoísmo. Estou lendo aqui porque eu anotei. No instinto de autoconservação, do qual, justificadamente, atribuímos uma porção a cada ser vivo. Ou seja, é uma maneira do indivíduo se defender quando ele tem uma questão de autoestima muito baixa, né? Uma das coisas que são muito sabidas no indivíduo que é narcisista é que ele tem um problema de autoestima muito baixo. Então, ele busca uma compensação através de diversas atitudes. E, patologicamente, ele é um indivíduo que é desligado de um sentimento de empatia, do sentimento de remorso quando faz as coisas que ele faz, e do próprio amor. E isso, as causas podem ser diversas, diversas da ordem ambiental, de onde ele é criado, como ele é criado, né? O quanto que, muitas vezes, ele também passou por situações na infância com relação aos pais. É uma gama de fatores que vem a gerar o indivíduo que tem o transtorno narcísico, né? Lembrando que há um indivíduo patologicamente narcisista, aquele que realmente é alguém extremamente tóxico e que não tem condições de se olhar e admitir que tem esse transtorno. E a pessoa que tem os traços narcísicos, essa, por sua vez, ela já é capaz de olhar para si. Claro que não é uma coisa assim, em geral. Mas ela tem condições de olhar para si, de admitir as questões e trabalhar no âmbito psicológico, psicanalítico. Porém, as duas questões, seja o transtorno, seja o traço, enquanto o indivíduo, ele não olhar para si, ele vai ser sempre tóxico, nocivo e muito perigoso. Não sei se respondeu o que você trouxe, mas é o panorama que eu queria começar trazendo, né? A Yara Dantas Ferreira pergunta se você é psiquiatra ou não. Não, não sou. Sou psicanalista. O psicanalista, ele trabalha em muitos casos, em parceria com o psiquiatra, quando ele recebe no seu espaço de análise um paciente que seja psicótico ou que, pelo menos, possa denotar alguma questão que leve a isso. Então, muitas vezes, o psicanalista, por não ter a atribuição de diagnosticar e tratar, ele indica que ele procure um psiquiatra. Quando não, ele já vem de um tratamento psiquiátrico que, nas condições medicamentosas, ele pode fazer o apoio psicanalítico também. Boa. Lara Dantas, eu falei Yara, viu, Lara? Mesmo de óculos, não consigo enxergar direito. Valeu, Lara. A Cingela Truque está por aqui também. Cíntia Marques Viana, obrigado pela audiência. Marina Cristina Lima também está com a gente. Tomazin Cristina, seja bem-vinda. E Vera Monteiro também está aqui com a gente. Viu, Lara? Se você quiser, eu te mando depois pelo direct. Contato, saindo com o Marco Bernardino. Lilian Vieira entrando aqui também. Agora, Marco, é possível detectar o narcisista desde pequeno? Eu só deixei aqui no comentário o meu e-mail e meu telefone, tá? Que é uma pessoa que perguntou aí. Olha, a criança, assim, em muitos comportamentos, é possível. Nós, não vou dizer, assim, diagnosticar de cara, né? Porque todo diagnóstico que envolva quaisquer tipos de psicopatia, quaisquer tipo de transtornos, é o psiquiatra que vai analisar isso num tempo adequado. Mas, alguns comportamentos de crianças podem denotar, sim, uma tendência. Quando é uma criança que já é muito manipuladora, aquela criança que já quer, sabe, subjugar o outro coleguinha, né? Que já quer que as coisas sejam tudo centralizadas em torno dela. Dentre muitos outros comportamentos, pode sugerir que essa criança, se ela não for bem encaminhada, bem tratada, ela pode, no futuro, se tornar um indivíduo narcisista, sim. Renato Melo, 8268, entrando aqui, seja bem-vindo, Renato. Como a gente está no rádio também, vou falar aqui os contatos do Marco Bernardino, é o mab.psicanalista.gmail.com e o zap é o 11-984-6004-00, para quem está ouvindo aí na rádio Palermo, na rádio palermo.com.br. Agora, Marco, a gente está falando aí, você falou um pouco da criança, deu a definição do que seria um pouco da psicanálise e entende sobre o narcisista. Quando já está aí na fase adulta, como que fica o narcisista perante, por exemplo, namoro, casamento? Como que as pessoas acabam agindo em relação a ele, já que ele tem esse tipo de postura, de ideia, de comportamento? Bem, o que muito se sabe é que quando a pessoa se dá conta, ela já está totalmente subjugada pelo indivíduo narcísico, seja homem, seja mulher, né? Que aqui fique claro que não é somente homem ou somente mulher que traz isso, mas ambos. A pessoa, em primeiro momento, ela vai percebendo o inferno que é instalado, né? Quando está sob o julgo de uma pessoa narcísica, porque essa pessoa, ela de início, ela cobre... Vou falar do relacionamento afetivo, tá? Entre duas pessoas, não importa gênero, não importa característica, mas entre duas pessoas que estabelecem um relacionamento amoroso. A pessoa narcísica, de início, ela tende a cercar essa pessoa de um amor, assim, de uma... chama-se love bombing, né? Um bombardeio de amor inicial, falando literalmente, na tradução literal, onde a pessoa se fala, nossa, essa pessoa, pra mim, é a pessoa perfeita, é o que eu pedi a Deus a vida toda. Só que, na medida que o tempo passa, ela começa a perceber, já que começa a haver um controle muito efetivo, começa a fazer essa pessoa se afastar dos amigos, até mesmo dos parentes, quando não começam a existir abusos de diversos tipos, financeiro, sentimental, nem se fala, né? São pessoas que, até na sexualidade mesmo, começam a exigir comportamentos fora do adequado. Tem uma gama de coisas, né? E a ponto de deixar essa pessoa subjugada numa incerteza e numa insegurança, e até numa culpa se elas sentem que elas estão começando a perceber o que tem de errado. Porque a pessoa narcísica vai jogar na cara, muitas vezes, essa dependência financeira fora, dependência emocional. O narcisista é um manipulador nato, né? E ele chega ao ponto, muitas vezes, fazer triangulações, colocar pessoas contra ela, isolar as pessoas do tratamento que ela dá a essa pessoa. Tem uma série de manipulações relacionais onde a pessoa fica, às vezes, sente uma culpa. Então, de início, é aí que... o momento desse sofrimento que a pessoa tem, né? E quando desperta, aí, seja com o auxílio de um profissional da psicologia ou psicanálise, né? Ou então, se dando conta e buscando outros caminhos de percepção, aí ela começa a buscar um caminho de distanciamento psíquico, espacial, né? E a grande luta, muitas vezes, de acordo com a situação de criar uma independência, tanto financeira quanto emocional da pessoa. Então, é a fase da subjulgação, depois a da percepção e quando a pessoa tem condições e consegue um apoio de se desfilar dessa pessoa de bem. mas eu achei importante colocar dessa forma. Sim, muito bom. Simone Dias, mandando aqui seu boa noite. Tudo bom, Simone? Seja bem-vinda. A Rosalva Fletcher também aqui com a gente. Agora, esses exemplos e definições que você passou são muito semelhantes a casos que a gente vê aí, vira e mexe, né? Aparecendo na mídia, quando a gente está falando de relacionamento afetivo, quando uma das partes acabam ali exercendo um poder de influência, onde, desde as mínimas até as máximas coisas, a pessoa é como se ela dominasse tudo, né? Desde o que a outra pessoa vai vestir, passando também pela questão do dinheiro, é como se tudo tem que estar na mão dela ali, né? É, porque a pessoa que está sob o domínio de um narcisista, ela não está com esse narcisista ou essa pessoa narcisista por amor. É porque a pessoa narcísica, ela tem a necessidade de que o outro ou a outra lhe tragam suprimentos egóicos, suprimentos narcísicos. Existe o abuso financeiro em muitos casos, mas, acima de tudo, existe uma chantagem emocional e esse abuso emocional em todos os níveis, né? Aonde vai havendo toda uma condição, assim, de anulação da outra pessoa. Eu acabei me perdendo no que você colocou, mas o que eu quero dizer é que, no final das contas, a pessoa narcísica, ela faz da pessoa dominada um brinquedo que, em dado momento, ela enjoa desse brinquedo. Tanto que a pessoa narcísica, se ela não faz efetivamente, ela trai a outra pessoa, porque essa pessoa com quem ela está passa a perder a graça, o brinquedo que enjoa. Então, ela vai buscar outras pessoas, outra pessoa e outras pessoas mesmo, de uma maneira, muitas vezes, quase sempre promíscua, porque ela precisa de pessoas que achem ela maravilhosa, apaixonante, a melhor pessoa do mundo, né? Porque o que alimenta o narcisista é justamente o quê? É o trombone. ...no top, né? Está no topo da coisa. Não estou falando de maneira geral, mas é preciso ter muito cuidado. Quando aquelas pessoas vêm e ilugiam demais, e se chegam muito, e geralmente essas pessoas narcísticas também vão se associar a pessoas que têm poder, que têm condições aquisitivas melhores, porque essas pessoas, num ambiente de trabalho, galgam o poder, por exemplo, saindo um pouco do plano da relação, mas no plano corporativo, são pessoas que vão galgando e vão tirando outras do caminho que não interessam. Então, caindo para essa questão, voltando para essa questão do relacionamento, a pessoa narcísica, ela encontra sempre o quê? Pessoas que elas vão vampirizar até o momento que elas não interessam mais e vão para outras, né? E muitas vezes elas até tentam trazer essa pessoa de volta, que se chama Hoover e isso, né? Elas espremem mais um pouco e depois largam de novo e vão buscar, descartar e vão buscar outras, entende? Então, a pessoa narcísica, ela não tem empatia, ela não tem amor, ela não tem remorso. Olha só, hein? Que coisa. Arthur Almeida também está aqui com a gente, o Pedro Barrio Gutierrez, muito obrigado pela audiência. A gente está conversando aqui com o Marco Bernardino, que é canalista, que está aqui com a gente nesta sexta-feira quente aqui, tanto no Instagram, quanto também na Rádio Palermo, radiopalermo.com.br, ouça aí diariamente uma das melhores programações aí da cidade de Guarulhos. Agora, Marco, e quando a pessoa detecta, né, que já está lá no relacionamento com o narcisista, como que ela deve proceder até para o narcisista não se voltar contra ela? Porque eu imagino que a partir do momento que ele percebe ali que o seu brinquedo adquiriu uma consciência em relação à postura dele ou dela, provavelmente ele vai se voltar contra e pode até gerar casos de violência. Como que a outra pessoa deve lidar com cuidado para poder sair dessa relação? Eu vejo algumas ferramentas muito importantes. A primeira coisa, a pessoa em geral que está sob o jogo de uma pessoa narcísica, ela se sente culpada quando ela reage de início. Ela fica confusa. Então, a primeira coisa que ela tem que ter em mente, não tem culpa de nada. A pessoa não deve ceder à culpa. E muitas vezes a pessoa narcísica vira com várias frases de efeito, com intimidações, fazendo a pessoa se sentir ingrata, incapaz, inferior, que sem ela ela não é nada. Então, essa pessoa precisa se autoconhecer. Essa pessoa precisa se autoconhecer, se reempoderar, digamos assim, não é um termo lá tão interessante, mas ele tem um sentido de si no sentido de que ela é um indivíduo que tem suas percepções, que tem as suas características e que ninguém tem o direito de desmanchar essa pessoa em nome de satisfazer a outra. Então, se enviar um sentimento de culpa, de insegurança, pense que ninguém tem o direito de mudar você, de tirar você das suas amizades, da sua personalidade, das coisas que você gosta de fazer. E é sempre importante, busque auxílio psicológico, psicanalítico. É claro que quando já começa a tomar conotações de violência psicológica, de violência física, é claro que já entra num contexto judicial, policial até muitas vezes, mas antes que chegue nesse ponto, a pessoa tem que se centrar, falar, não, isso não está me fazendo bem, já está errado. Uma relação, ela não pode gerar sofrimento, ela não pode gerar desconforto, ela não pode gerar uma inferiorização e uma anulação. A relação normal, digamos assim, saudável, ela tem diálogo, ela tem, cada pessoa tem o seu espaço, a sua individualidade, e as coisas são leves. Agora, começa a tomar conotações pesadas de violência verbal, de violência física, psicológica, já não está certo. Então, a pessoa tem que pensar que ela não tem culpa por ela sentir que está errado, e tem que buscar, sim, se conhecer, se fortalecer, e aí promover o distanciamento psíquico, físico, buscar, caso haja uma dependência, uma independência em todos os sentidos financeiro, emocional, e pensar que ela precisa se preservar, preservar a sua sanidade, porque as pessoas que convivem com narcisistas, elas desenvolvem o transtorno de estresse pós-traumático. E isso, à medida que evolui, vai havendo somatizações de ordem mental, de ordem física, pessoas que desenvolvem câncer, pessoas que desenvolvem problemas de pressão, a fibromialgia é uma doença, por exemplo, de origem emocional, que se a pessoa tem predisposição, ela também desenvolve e agrava. Tem muitos fatores físicos e emocionais que são decorrentes de quando a pessoa fica sob o julgo de uma pessoa nociva, porque a pessoa narcísica, acima de tudo, ela é nociva. Existe algum caso que o Freud tenha relatado de pessoas narcisistas que você lembre? Não, do Freud, eu nesse momento, pelo menos, mal que me lembre, não há uma referência específica, não. Eu até vou dizer para você que nos dias de hoje, eu vou ser muito honesto, eu desconheço um arcabouço histórico disso, sei que tem, mas eu digo para você com toda segurança que hoje em dia nunca se falou tanto do narcisismo como hoje, particularmente, eu vejo muito no YouTube diversas pessoas que se apresentam, como psicólogos, psicanalistas falando disso. isso tem um lado muito positivo que é hoje abrir os olhos das pessoas para que elas se dêem conta muitas vezes que elas estão vivendo uma relação abusiva com uma pessoa narcísica, né? Está virando uma verdadeira caça às bruxas que eu também acho que isso não contribui, mas por outro lado acorda as pessoas para que elas fiquem atentas a pessoas narcísicas, não só na relação amorosa ou afetiva, mas na relação de trabalho, na família, porque tem muita gente que é filho de pai ou mãe ou quando não, pais narcísicos, né? Pessoas que têm amizade com pessoas narcisistas que fazem delas gato e sapato, isso sim, conheço casos, pessoas que no ambiente de trabalho também sofrem com alguém que tem esse comportamento, seja um colega, seja um patrão, seja alguém num cargo assim, não entende? Então, mas referência de Freud, honestamente, eu não tenho. porém, nos dias de hoje é farto, basta pesquisar no YouTube sobre narcisismo que vai se encontrar muita coisa. Com certeza. Fernando Francis, seja bem-vindo, Rodrigo Copywriter, valeu, Rodrigo. Cristiane Tibúrcio aqui com a gente. Essa era até as próximas perguntas, você já adiantou, que é a questão de... Spoiler, né? no mercado de trabalho, eu trabalhei numa emissora de rádio onde acho que mais de 80% dos diretores e coordenadores eram narcisistas. E como lidar com isso? Porque você aí tem um aspecto, pô, eu preciso do trabalho, eu preciso do emprego, mas ao mesmo tempo a sua vida acaba virando um verdadeiro inferno na mão dessas pessoas. Como ter saúde mental para lidar com isso, Marco? A primeira coisa é aquilo que eu disse, é se centrar em si, né? Ter a segurança de que se algo não está te agradando é porque algo está errado. E é difícil porque no ambiente de trabalho muitas vezes você tem que preservar o seu emprego. Você até muitas vezes é obrigado a ceder a certas coisas. Então é tentar assim, criar um meio termo entre o acatar as coisas que são ditas, mas também não se deixar anular e dobrar. Em alguns momentos é necessário se impor, é necessário manter também o distanciamento psíquico da pessoa, né? Separar a questão profissional da pessoal, não deixar que uma coisa tome conta da outra, o que é muito difícil, repito. Mas que há momentos em que a gente tem que escolher entre ficar no trabalho e aguentar o desaforo ou manter a nossa saúde mental. infelizmente, há momentos que a gente precisa falar, não, aqui não dá, eu não vou me deixar levar para uma pessoa que quer me anular, porque muitas vezes a pessoa quer te dobrar para depois se descartar, tirar da frente e colocar do lado, puxa sacos, né? Isso é o... basicamente o indivíduo puxa saco é aquele que dá suprimento narcísico a alguém que é narcisista. e a partir do momento que você percebe que você não faz parte desse hall, você tem que buscar o seu lugar. Infelizmente, às vezes, com o sacrifício do seu trabalho, eu não quero ser leviano porque eu sei que as coisas não são assim simples, românticas. Mas há momentos em que a gente tem que escolher ou eu me mantenho são, ou então eu vou me deixar levar por isso até o momento que eu desencadear uma doença qualquer aí, resultado de ter que engolir sapos e não poder explodir como eu preciso. Sim. Agora, nesse lance, né, de você estar ali junto com o narcisista, e aí você falou do puxa saco, né? Como é que você, dentro aí dos estudos da psicanálise, encara essa relação, né? Que o narcisista precisa de alguém que fique bajulando, puxando o saco, mas ao mesmo tempo existem pessoas que se servem, né, de fazer esse papel. Na psicanálise, qual que seria o nome para a pessoa que é puxar saco? Olha, é muito complexo porque quando se trata do ser humano, as nuances são muito ricas, seja no aspecto negativo ou positivo, né? Mas, geralmente, é uma pessoa que tem uma autoestima muito baixa e que tem uma necessidade muito grande de agradar alguém. e é uma pessoa que, por ter essa autoestima, ela precisa de alguém que... O narcisista, ele é muito cheio de... Ao mesmo tempo que ele procura ser bajulado, ele usa também essa coisa de bajular o outro, de seduzir o outro, né? Para que traga para si. Então, são pessoas que não têm uma autoestima trabalhada, que muitas vezes são muito passivas. são diversos fatores que levam uma pessoa a ser assim, sabe? Desde quando... Na infância, até à medida que vão crescendo e não querem, muitas vezes, enfrentar pessoas por vários fatores. Então, cada pessoa é um caso que teria que ser trabalhado no espaço de análise para que ela possa jogar sobre o que é, leva ela a ter essa passividade, né? Essa fraqueza de mente que se deixa subjugar por alguém de mente mais forte. Mas, basicamente, eu vejo como fatores de autoestima muito mal trabalhadas, muito baixas, né? E que dão guarida a alguém que preenche elas, muitas vezes, por carência paterna ou materna, sabe? Existem nuances muito variáveis aí que levam uma pessoa a se deixar levar por outra, que aí, no caso, é o narcisista é aquele que percebe, tem um faro muito aguçado para pessoas assim. E essas pessoas que ela dobra, que faz de gato e sapato, seja no ambiente afetivo, seja no ambiente familiar, seja no ambiente corporativo e mesmo na relação de amizades. Cristiane Tibúcio, falando aqui, narcisistas são grandes manipuladores, 20 anos de viver com uma pessoa assim. Valeu, Cristiane, pelo seu depoimento. Exatamente. Sandra Braga está aqui com a gente, valeu, doutora Adrena Rodrigues também, o Lúcio Seguros, abraço, Lúcio. E a Nanda Borges também está aqui com a gente. Qual que seria o grau de manipulação de um narcisista? É possível medir? É possível, por exemplo, ele fazer com que outra pessoa se mate? igual a gente já viu aí casos somente nas religiões, ele domina de tal forma que a pessoa perde ali a sua consciência, o seu livre-arbítrio? O narcisista, ao mesmo tempo que ele não tem limites, é difícil a gente graduar. Porque só se consegue saber o grau disso, o tamanho disso à medida que os estragos acontecem, né, Cláudio? Por exemplo, um Jim Jones da vida que convenceu diversos matarem, né, que é o caso clássico. E tantos outros aí, recentemente, na África, lá teve também um líder lá que levou as pessoas a morrerem de fome para conhecer Jesus, né, quer dizer, elas não deveriam comer, fazer um jejum para conhecer Jesus e morreram. Então, a gente só consegue saber o tamanho no momento em que o estrago acontece, né, o narcisista ele não tem limite. Enquanto ele encontrar pessoas que têm suprimento narcísico, pessoas que ele possa vampirizar nesses aspectos, não tem limite. Para ele é uma caça diária, entendeu? É um trabalho diário encontrar essas vítimas, né, que suprem eles, seja por eles subjugarem, dobrarem as pessoas, seja porque elas vêm até eles e ilugiam, né, aquela pessoa que muitos falam que é o narcisista comunitário, que ajuda todo mundo que se mostra lá, né, e hoje as redes sociais são grandes janelas para os narcisistas, né, e não é que todo mundo virou, mas é que os que são realmente hoje encontram essa janela para ficar mostrando é que eu ajudo lá a cuidar dos bichos, que eu levo comida para os pobres no Natal, não estou falando que todos são assim, pelo amor de Deus, tem muita gente maravilhosa que faz isso, mas muitos se valem disso para serem notados, serem vistos e serem aí tidos como pessoas lindas e maravilhosas, então no meio de muita gente boa tem esses que usam desse caminho para obter o suprimento narciso, o suprimento egoísta, claro, não estou falando que todos que fazem o bem são assim, mas que no meio infelizmente existe muita gente que se veste de anjo e no fim não é bem por aí não. sempre ouvi muitos relatos pegando aqui exemplos de família, Marco, de no relacionamento afetivo o homem ele fica ali com todo o dinheiro e não compartilha isso com a esposa que não trabalha, então ele compra desde o shampoo até a calcinha da esposa e onde ela vai sair tem que ter a anuência dele e tudo como se ele fosse uma empresa ali ele é o dono da mulher e tem que ser do jeito da forma de ser narcisista sem dúvida alguma toda pessoa que é centralizadora até aproveitando aqui o que o Arthur Almeida falou da megalomania pessoa centralizadora pessoa megalomaníaca essas pessoas assim são narcisistas em grande parte são narcisistas sim porque é aquela pessoa que não consegue delegar a ninguém porque acho que todo mundo é incapaz o marido que cria essa dependência para com a esposa e que compra tudo pra ela é aquele cara que ele basicamente tanto subestima a capacidade dela quanto quer controlar pra que ela fique dependente dele e que ele possa fazer o que quiser falar o que quiser que ela nunca vai largar porque sabe que se largar vai morrer de fome então a megalomania o poder centralizador das pessoas indica sim e é quase certamente um indivíduo narcisista eu durante um bom tempo militei dentro do movimento espírita e de casas espíritas fazendo palestras dando cursos e sempre vi pessoas do que a gente está conversando hoje aqui hoje com esse termo narcisista tanto na política quanto na religião seriam os fatores onde tem mais narcisista no mundo Marco na sua opinião eu só posso te falar que está cheio na política nos meios religiosos claro aqui não é generalizar sempre mas em todo setor onde as pessoas conseguem projeção poder dinheiro né o narcisista está presente porque o narcisista ele tem um tripé poder dinheiro e sexo são as três coisas basicamente que ele que ele quer obter e isso dá a ele o suprimento e o combustível para que ele cada vez mais possa se manter no topo dessa cadeia alimentar que existe né então é claro que a gente aqui não vai falar que todo político todo religioso toda pessoa que dá palestras toda pessoa benemerente é não não mas que infelizmente esses meios são poluídos por narcisistas isso você não tenha a mínima dúvida né tanto que há muitos líderes mundiais grandes presidentes de países poderosos eu pelo menos eu vejo eles como psicopatas narcisistas sim agora se falou desse tripé né sexo dinheiro e poder e quando o narcisista já está ali numa fase bem avançada da idade onde esses três tripés aí já não tem tanta influência como tem quando a gente é mais novo ele se mantém narcisista ou começa aí sim repensar e ver seu modo de agir o narcisista patológico não tem cura o narcisista patológico quando chega ele envelhece e que ele percebe que ele perdeu a beleza quando tem o vigor físico né as limitações do corpo começam a acontecer ele vai reagindo ele vai ter mais raiva ele se torna pior do que ele é né e muitos começam inclusive a desenvolver doenças diversas dentre elas o próprio mal de Alzheimer né as pessoas começam a entrar numa demência assim não quer dizer que todo Alzheimer toda pessoa demente é narcisista mas por força do comportamento eles acabam desenvolvendo patologias e é por isso também que muitos abrigos de idosos muitos hoje de LPIs antigamente asilos levam uma pessoa idosa lá a outro julgar não imagina que absurdo né deixar essa pessoa no asilo tem muitos casos realmente de abandono mas tem muito caso também que essas são pessoas extremamente difíceis que acabam sendo deixadas num lugar desse e cuidadas porque os familiares não suportam então o que acontece o narcisista à medida que envelhece ele se torna pior porque ele vai se rebelando contra as limitações que o envelhecimento vai trazer então perde-se o vigor perde-se a beleza começa a se perder até a própria lucidez né e isso realmente é o estrago que acontece aí muitas vezes voltando contra o próprio indivíduo narcísico é dentro dos estudos da psicanálise existe um o núcleo que você detecta olha a pessoa é narcisista por tal fator onde ela camufla ali de uma forma que não quer esconder suas falhas ou possível falha ou possível defeito existe uma forma de detectar a fundo na psique humana a causa de ser narcisista eu não digo de primeiro momento a causa mas a medida que o processo psicanalítico se desenvolve a pessoa ela vai trazer nas suas falas em seus atos falhos né em diversas no seu comportamento na maneira que se porta as palavras que usa diversos comportamentos o psicanalista já começa a ter uma luzinha de alerta aceso né e a medida que essa pessoa vem com a narrativa e o psicanalista vai montando a história ela monta também a estrutura dessa pessoa em análise e ele consegue sim perceber que essa pessoa traz na sua forma de ser no mínimo traços narcisistas né não a patologia em si mas os traços narcisistas que vão fazendo com que o psicanalista maneje isso de forma a claro sempre criar uma relação de ajuda com essa pessoa que procura né é o que eu digo é isso que virou uma caça às bruxas aí na no youtube não significa que nós temos que sair por aí caçando narcisistas na base da lança né mas se alguém chega no set analítico no espaço de análise nós vamos acolher nós vamos ver até que ponto essa pessoa suporta olhar pra si suporta trazer a baila à luz os seus conteúdos que fazem com que ela se veja como tal o indivíduo que tem o traço narcísico ele tem capacidade de se autoanalisar e se trabalhar agora quando o indivíduo é patológico eu digo pra você que ele sequer vai procurar o auxílio de um profissional porque ele se acha né a última bolacha do pacote né a cerejinha do bolo entendeu então a pessoa que tem qualquer transtorno aí que indique uma psicose uma psicopatia em grande parte ela não vai sequer deitar no divã digamos assim né agora a pessoa que tem um traço narcísico que ela começa a perceber o incômodo do comportamento dela sim aí ela tem a possibilidade de fazer um mergulho em si né eu já falei em lives passadas da pessoa se revolver que é um ato de coragem ela tendo esse ato de coragem ela vai chegar no momento em que ela tem a chance de se de repensar seus comportamentos de se trabalhar sim e procurar aí um caminho de melhoramento agora no campo de no campo sexual o narcisista ele usa utiliza as pessoas mas ele está mais interessado nos corpos do que a personalidade do que a pessoa gosta ou deixa de gostar ou é um misto de sentimento com a parte carnal vamos dizer assim o narcisista patológico mesmo aquele nocivo e monstruoso né ele é um podre por natureza né então ele sempre vai recorrer ele vai exigir da outra pessoa com quem se relaciona práticas sexuais fora de um de uma forma adequada né diversos tipos de práticas sexuais aí que são desvios que são que vão causar o sofrimento muitas vezes a essa outra pessoa né é sempre uma subjulgação porque o narcisista ele faz amor com ele mesmo isso é que a gente pode falar de fazer amor né ele transa com ele mesmo né ele usa aquela pessoa como um brinquedo sexual via de regra ele então ele ele não vê limites ele não olha o lado da outra pessoa então o que ele exigir daquela pessoa ele não quer saber se a pessoa vai sofrer se ela não gosta então o narcisista além de ser um podre por natureza ele é um pervertido também né ele vai o narcisista grande parte dos narcisistas são oficiados em pornografia por exemplo precisam do estímulo pornográfico pra poder ter um prazer mesmo com a outra pessoa parceira então no campo sexual o narcisista se mostra extremamente nocivo imagina o estrago que faz né no emocional das outras pessoas tanto que se fala do transtorno do estresse pós-traumático na medida que a pessoa sofre na mão dessa pessoa esse transtorno tem proporções aí bastante vultuosas agora no no populacho né como os radialistas antigos falavam sempre se se ouvia né da pessoa que é vítima de um relacionamento tóxico que ela tem o dedo podre né que ela sempre atrai ou aquele tipo de homem ou aquele tipo de mulher na psicanálise isso é constatado ou isso é um mito Marco o pessoal fala fala-se muito né Freud traz a questão da neurose de repetição né que a pessoa ela sai de um relacionamento tóxico acaba caindo no outro porque essa pessoa ela ela justamente ela não está buscando esse processo do autoconhecimento né ela não está buscando em si as carências que ela tem que levam ela a encontrar uma pessoa que vem buscar preencher o vazio que ela tem que ela não trabalha então ela ela deixou ela vamos dar um exemplo aqui clássico ela é filha de um pai tirano aí ela se casa com um cara que ela vê uma paternidade assim uma figura do pai e o cara é tirano também ela sai dessa relação vai procurar um outro e esse outro também é por quê? porque a pessoa mesmo não está se conhecendo ela não está se trabalhando em nível de autoestima em nível de autoconhecimento em nível de compreensão do que é uma relação tóxica ela acaba caindo na armadilha não é que ela tem o dedo podre é porque ela não está assim centrada em si não se autoconhece não se autotrabalhou com o auxílio de um profissional da área da área psi a ponto de de entender que ela tem que quebrar esse ciclo ela tem que quebrar essa cadeia de repetições você falou aí da perseguição que existe no YouTube para tentar identificar pessoas narcisistas e você no início da live falou de pais e mães narcisistas não tem como não reconhecer esse elo esse vínculo afetivo esse vínculo familiar não tem como largar de um dia para o outro como é que a pessoa que identifica que os pais são assim devem lidar com esse convívio Marco da mesma forma que com toda relação narcísica a partir do momento que ela percebe que que essas pessoas a subjulgam usam isolam de outras pessoas pondo outras pessoas contra ela tem que partir para o distanciamento psíquico espacial buscar sua independência buscar um auxílio psicanalítico psicológico dependendo da preferência e da afinidade da pessoa e buscar se trabalhar se conhecer para que ela entenda que ela não tem culpa que ela não tem que se submeter a ninguém em detrimento da vida e da individualidade dela é o mesmo para todos os casos distanciamento e alto trabalho em si buscando se conhecer todo narcisista tem essa característica de que ele sabe tudo de tudo que fala para ele a opinião do outro não importa porque é a dele que prevalece ele que tem o conhecimento de tudo essa é realmente uma característica comum em geral sim porque a pessoa narcísica ela não é dada ao diálogo ela não é dada a troca ela é dada ao domínio o que eu falo é lei os outros podem falar mas o que prevalece sou eu porque os outros são bons os outros são incapazes o narcisista é aquele indivíduo que ele é alto centrado no sentido negativo então ele até pode fingir que está ouvindo os outros mas no fim o que ele vai fazer é que prevaleça o que ele acha ser o certo mesmo que possa causar incômodo aos outros mas é assim é sempre uma questão de domínio é sempre uma questão de poder então ele nunca nunca vai ceder lugar a outros que podem ser uma ameaça para esse poder dele dele ou dela sim agora o que me impressionou é que esse fator que eles têm de fazer com que a outra pessoa que sofre com o narcisista sofre com uma relação tóxica e ainda assim se sente culpada em reconhecer isso que fator de manipulação que é essa é justamente porque a pessoa narcisista quando ela sente que a outra está acordando ela começa a jogar na cara as coisas que ela faz pela pessoa falando tá vendo eu faço tudo por você mas você não merece porque você é ingrato ou ingrata faz a pessoa se sentir um lixo porque ela sempre vai querer mostrar que ela é imprescindível na vida da outra né então ela sempre vai querer mostrar que que ela é imprescindível que ela é essencial que ela não a pessoa não pode viver sem ela a ponto de quando ela percebe uma resistência da outra pessoa que percebe o domínio ela vai pôr pessoas ela vai criar aliados e pôr contra essa pessoa que ela tem sobre o domínio pra que essa pessoa fique isolada enfraquecida e desvalidada por ela e pelos outros né e quando a pessoa vem falar qualquer coisa a pessoa é habilidosa em inverter acusações né a pessoa vem falar que você fez isso mas você também eu faço assim porque você é assim porque você é assado então ela vai incutindo na pessoa tudo que faz ela se sentir culpada então ela tem as armas né ela tem as defesas dela e dentre muitas coisas a capacidade de inverter e de fazer essas triangulações de colocar pessoas contra esta dominada digamos assim entende? é um aspecto assim muito perigoso e muito ardiloso da parte da pessoa narcísica agora o narcisista quando ele se sente é assado de alguma forma ele sempre vai jogar as coisas que fez ou que a outra pessoa deveria fazer para manter a relação sim exatamente o narcisista ele sempre vai inverter as coisas ele vai acusar ele vai jogar na cara como se fala muitas vezes né e o recurso também de pôr outras pessoas contra esta para que ela não encontre apoio que ela não encontre guarida que ela não encontre apolimento para que ela fale não acho que é isso mesmo vou ter que suportar isso porque eu sou o errado ou é errado entende? entendo Ricardo Meirelles está aqui com a gente também Angélica psicanalista estamos conversando aqui com o Marco Bernardino aqui pelo Instagram e também na Rádio Palermo rádio palermo ponto com ponto BR nós temos aí mais de 20 mil acessos mensais e a rádio está aberta a você que é empreendedor está aí com o seu negócio querendo divulgar o seu serviço a sua marca entre em contato comigo no direct eu te passo os planos para você anunciar e participar da Rádio Palermo se você quiser ter seu programa de rádio quer ter um tema específico quer fazer um programa musical a rádio está aberta a todos aqueles que queiram comunicar boas informações boas músicas e boas notícias inclusive Marco como é que está seu lado artístico musical que tem duas músicas sua tocando aí na rádio diariamente é ultimamente eu tenho tido muito pouco tempo de eu tenho várias músicas compostas registradas que pouco a pouco eu estou arranjando mixando e levando né mas o tempo esse ano aqui foi um ano de muita correria quanto ao trabalho né além de arquiteto muitos aqui sabem que eu sou além de psicanalista eu sou arquiteto né e esse ano aqui bombou de trabalho eu acabei deixando a música de lado né mas eu tenho planos de no ano que vem aí dedicar um pouco mais gravar mais músicas e aí botar na rádio Palermo aí pra poder veicular né mas tá aceso o lado artístico tá aceso assim mesmo que entre em qualquer parede estou sempre cantando experimentando músicas né a música é o meu combustível o meu vício né e então é é aquilo que me me traz um grandes benefícios pra alma né tá certo legal falando em músico Joia Pereira oficial músico lá no sul do país tudo bom Joia e o Arthur fala aqui e o que pode acontecer num relacionamento com dois narcisistas é possível isso Marco é possível dar uma briga feia porque é um querendo dominar o outro né é um não aceitando o outro se o outro quiser mostrar que é melhor não eu sou e é uma briga é uma guerra é uma guerra e tem muito isso aí tem muito isso né vai vencer aquele que for mais forte é a lei da selva é isso que eu posso te falar nossa deve ser uma briga boa é falando em arquitetura hoje é o dia do arquiteto né é verdade hoje é o dia do arquiteto e urbanista parabéns muito obrigado e a todos os colegas arquitetos e urbanistas espalhados pelo mundo legal a gente está chegando no final Marco foi bom bate-papo mais uma vez deixa aí os seus contatos para quem quiser conhecer mais do seu trabalho fazer as análises que são fundamentais para a nossa saúde mental certo bem eu estou escrevendo aqui mas eu vou também falar é MAB M A B de Bola ponto psicanalista eu estou escrevendo e estou falando aqui arroba gmail ponto com tá deixa eu acertar aqui e e o gmail eu pus gmail aqui gmail ponto com e o meu telefone o whatsapp é o onze nove oito quatro meia zero zero quatro zero zero então quem quiser conversar comigo quem quiser saber como que funciona o processo psicanalítico né estou à disposição é claro que aqui é uma live é uma conversa né mas o processo psicanalítico já é um outro trabalho onde cada pessoa vai fazer uma caminhada e nós vamos investigar vários fatores aí não com essa eloquência que eu estou falando aqui né mas com uma serenidade com uma calma que visam fazer a pessoa investigar seus conteúdos e pela narrativa para fazermos um tratamento aí com o prazo necessário sem um prazo definido enfim legal Marco gratidão aí bom finalzinho de sexta-feira e bom final de semana muito obrigado Cláudio obrigado a todos e todas que participaram aqui e é sempre um prazer estou sempre à disposição um grande abraço né eu creio que agora não devemos nos falar aí antes do final então desejo a todos um Natal maravilhoso um 2023 pleno próspero e que sigamos juntos aqui que é muito importante essa troca grande abraço valeu uma ótima noite a você ótima noite a todos que participaram e que estão vendo aí a live né tanto no ao vivo e depois vão ver aí no gravado no IGTV também na Rádio Palermo radiopalermo.com.br no nosso YouTube ótima noite de sexta grande abraço vamos que vamos gente tchau tchau